Olá meus caras de tudo beleza? Aqui sou o Júnior da Magica na Ui10 Jogando Skyward não é o jogo em que eu vou deixar o IP na descrição Bora lá e... A textura que eu to fazendo já que eu to bem do jogo Ai bora 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 porque ta bem massa aqui E hoje eu to frente a gente que eu to 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 na pista Eu to tenta... Uuuuh neve esta na partida Não sei se era neve se eu não era o game vai ganhar Eu não sei quem era Mas bora Eu sou um dom doideu Eu sou um dom doideu Eu sou muito tão ótima A sua sacada, a sua sacada, a sua sacada Eu sou muito bom, a sua sacada Eu sou um jeito Que delícia Eu sou uma pairinha inclusive A sua frente é leve, e será sóuneira Miltro time Eu estou olhando porque querem يجب que somon Estão divertidos São zuzados Não! Nele! É claro, é claro, é claro que cê caiu, que não mas tem gordura, cê. Caralho, agora é só porra. Próximo. Uita. Galera, é, das um, das nove, não, das nove porra. É, um minuto, umas, onze, dez horas, eu não entendo. Uita, tá foda, quase eu pergunto, beleza? O Twitter vai estar na descrição. Instagram, cadrão, vai estar no Instagram. Quero acessar o site, eu pisarei. E eu vou ser responsável porque eu tô pegando até uma picareta mais de boa. Eu tava, eu ia fazer uma pá mais de boa. E... Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Ai, 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 ai. Marralha só, olha só, marralha só. O cara não é, meu irmão. Oh, oh, oh. Eu garanto que nessa partida, eu vou matar alguém. É, eu garanto que eu vou matar alguém. Eu acho. Não, 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 não. Eu acho. Não, não, não. É, eu peguei. Eita, eu ganhei no som do meu carro. Tá no oito, tá bom. Deixando dezesseis. Quero, eu vou matar alguém. Eu vou matar alguém. Vou matar alguém. Ah, eu esqueci de... Esa gente não sabe o que tá passando. É, 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 é. É, 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 é. É, é bonito. É, eu acho bem melhor o vídeo sem a voz do mouse do teclado, isso é um bicho. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. E aí E aí E aí E aí E aí, o cara é lindo ali, ó, cês viram Fly? Fly, cês viram? O cara bugou muito ou foi Fly, porque cês viram o cara, pá, não caiu, desistou, mano, o cara tá, peraí, O cara já não tá bom? Merson, pã, 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 É isso de gravar, não? o 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 vai morrer Ainda tem os mortais do outro! Eu tenho tanto para fazer o PI, eu tenho certeza que vai vir algum bicho com busta, vamos chamar de rata. Vamos fechar na direção e ter bem alfatrópole. Vamos fazer um colete, acho que é bom descer, não tem ninguém à vista, não tem ninguém à vista, só a prazo, não vou fazer a armadura por enquanto, porque eu vou descer, então a armadura que eu pegar lá embaixo é só completar e fazer, e tá fodima, moleque. Eu espero que a gente pegue o colete ou amar a calça. Nossa, quase caí agora. Nossa, vai defender assim, pra subir de um jeito mais... Só faltar o mesmo cara. Nossa, essa daqui foi rápida também. Não pareceu bem rápida. Olha, deixa eu jogar. Daí, deixa eu... Não, não é! Deixa eu não medir com atopia, só que sou vida extra, moleque... Eu waiting. Eu morri Eu morri Claro que eu sou da Estranimal Eu morri claro que eu sou da Estranimal Eu conheci dois Ava O azul E Não sou Vida Extra Nem Vem 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 Se eu ir para ele, a do lado da minha já está GG Moleque Aqui Aqui E aqui Suba isso aqui 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 Que será pra marri quem quer dinheiro dinheiro mas olha só o dinheiro oitada vai morrer que do que do que do que do que do que do totalmente fugindo tem que ser ecológico tem que matar a níblia vai morrer agora gg galera win easy win easy win easy easy win galera gg vai jogar mais um porque eu acho que o vídeo vai ficar muito curto então bora lá galera tudo beleza as pessoas aqui e sejam mais do canal idessa a gente jogando um 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 skywars aqui no server login eu vou deixar o hiper internais na descrição e quem com certeza tem alguém que vai perguntar eu explodo que eu to estudo é a explodir 2 que depois eu vou fazer um vídeo acho que a meta de textura essa daqui parece muito eu to fazendo eu já fiz as espadas e as armaduras armaduras com cor de chai com o default então é bora eu acho que vai começar o jogo eu dei 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 Eu tô achando que ele vai vir pra cá Ai, Jesus Acelera Acelera Matam Namelão Eu faço dois caras Muito ilícitos Tem uma ilícita a dois minutos Não é de boa Muito rápido Olha ali Eu vou trazer outra galera E eu Já volto galera Já volto E aí